Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo, hoje no dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados O pássaro ouviu a sua voz Como aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que salta, o teu nome tem todo o poder E eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra e chama pelo nome Muda minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre E eu preciso de um milagre A nuvem é minha pedra, me chama o nome A nuvem é minha história, esse fim é o meu nome Transforma a minha vida, não é isso, não é isso A nuvem é minha história, já não fala a glória desse caminho Quem sabe pode cantar também que hoje é festa, tá bom? A nuvem é minha vida, a força que há em mim Tua luz me unha, eu te agradeço O Senhor te trouxe em mim, já ouço as vozes Me chamando pra viver, uma história de poder Remove a minha pedra, me chama o nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida, me faz um milagre Muda a minha história, me chama o nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida, me chama o nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Muda a minha história, me chama o nome Muda a minha história, me chama o nome Muda a minha história, me chama o nome Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me traz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Parabéns! É toda minha terra Chega o meu sonho Me toca minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me traz um milagre Me toca minha história Me chama para fora Ressuscita-me 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 Obrigado.